Fala galera, beleza? Meu nome é Adriano Matos, sou educador de violão e da banda experimental de música popular lá na fábrica de cultura do Capão Redondo. Estou lá às terças e quintas das nove às cinco e aos sábados das dez à uma da tarde. Então, hoje nós vamos falar sobre a escala maior. Então, escala, o que é escala? Escala é uma sucessão de notas aí divididas por tons e semitons. Então, essa palavra escala vem do italiano, que significa escada. Então, imaginem a escala como se fosse uma escada mesmo, né? E cada degrau dessa escada, ela corresponde a uma nota. Esses degraus da escada, a gente vai estar chamando aí de graus. Então, cada nota da escala vai corresponder a um grau. Por exemplo, na escala de dó maior, a gente tem as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó. Então, dó vai ser o primeiro grau, ré o segundo grau, mi o terceiro grau, fá o quarto grau e assim por diante. Esses graus a gente vai escrever sempre usando números romanos. Outra coisa muito importante na escala são os modos, o modo, o modo da escala. Então, o que é modo? É a forma como esses tons e semitons se organizam dentro da escala. Então, na escala maior ou modo maior, a gente vai ter a seguinte organização. Do primeiro para o segundo grau, que no caso aqui do exemplo, seria dó e ré, a gente vai ter um tom. Do segundo para o terceiro, um tom. Do terceiro para o quarto, semitom, né? Ou meio tom. Do quarto para o quinto, um tom. Do quinto para o sexto, um tom. Do sexto para o sétimo, um tom. E do sétimo para o oitavo, né? Que é a repetição do primeiro, a gente vai ter um semitom. Então, resumindo, esse é o modo da escala maior, né? O modo maior. Resumindo aí, a gente vai ter basicamente cinco tons e dois semitons. Vamos ver aqui na guitarra como é que funciona? Então, eu tenho aqui, ó, do dó para o ré, né? Vou ter um tom. Do ré para o mi, que é o segundo e o terceiro grau, né? Um tom. Do mi para o fá, que é do terceiro para o quarto, eu vou ter semitom. Do fá para o sol, do quarto, quinto, né? Vou ter um tom. Do sol para o lá, que é do quinto para o sexto, eu vou ter um tom. Do lá para o si, que seria do sexto para o sétimo, um tom. E do si para o dó, eu vou ter semitom, né? Ou meio tom, que seria do sétimo para o oitavo. Agora, vamos falar aí sobre os shapes, né? Ou desenhos das escalas. Tem gente que chama de shape, tem gente que chama de desenho, tanto faz, né? Para padronizar, eu vou chamar de shape. Então, o que que seria? Seria o formato da escala aqui, né? O jeito que ela se organiza aqui. O desenho que ela forma aqui com a mão, certo? Então, isso é o shape. A escala maior possui aí diversos shapes, né? Que a gente pode estar usando aí no braço inteiro aí da guitarra. A gente vai pegar os cinco shapes básicos, tá? Da escala maior. Dando um exemplo ainda no tom de dó maior. Primeiro shape seria esse daqui, ó, a partir do dó da corda da corda lá. Vai ser esse daqui, ó. Então, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Voltando, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Certo? O segundo shape que a gente vai aprender vai ser aqui, ó. A partir da nota dó na corda lá, mas dessa vez a gente vai usar o dedo dois, ó. Vai ficar isso aqui, ó. Então, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, si, dó. Próximo shape, a gente vai pegar a nota Dó aqui na casa 5, na corda Sol. Então, vai ficar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Próximo, a gente vai pegar a nota Dó aqui na sexta corda, certo? Casa 8. Vai ficar isso aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. E o próximo, a gente vai pegar a nota Dó aqui na corda Ré, certo? Então, ficaria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então, esse daqui que eu pulei, ele é idêntico a esse que a gente fez aqui na corda Lá. A gente vai fazer aqui na sexta corda, a partir do dedo 2, né? Então, resumindo, nós temos aí os cinco shapes distribuídos pelo braço, onde esse shape aqui que eu usei a partir da corda Lá, dedo 2, ele é exatamente igual a esse daqui, né? Por isso, estou considerando cinco shapes, né? Então, por eles serem iguais, não estou considerando como um shape novo. Então, vamos recapitular, ó. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. E quinto. Lembrando que esse daqui estou usando como repetição no segundo, e por isso, eu não estou considerando como um novo shape. Agora, nós vamos aprender como tocar a escala em outros tons, né? Além de Dó maior. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o shape da escala, e a primeira nota ali, o primeiro grau da escala, do shape, a gente vai transformar ele na nota correspondente ao tom que a gente deseja. Então, como que vai ser isso? Vou pegar esse shape aqui, ó. Que é o mais comum, né? Então, vamos supor que eu quero tocar esse shape aqui em Sol maior. O que eu vou fazer? Eu vou transformar essa nota aqui, o primeiro grau, na nota Sol. Então, vou pegar essa daqui que está mais perto, ó, Sol, e vou tocar o shape inteiro, ó. Então, aqui tem uma escala de Sol maior. Então, é legal você atentar as notas dessa escala, né? Eu vou ter, ó, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Outro exemplo. Eu quero tocar a escala em Ré maior. Quero tocar a escala de Ré maior. O que eu vou fazer? Vou pegar esse shape e vou transformar o primeiro grau na nota Ré. Então, o que eu vou fazer, ó. Nota Ré vai ser meu primeiro grau, aí eu vou tocar o shape, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, as notas. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Outro exemplo. Quero tocar a escala de Mi bemol maior. O que eu vou fazer? Vou transformar o primeiro grau desse shape na nota Mi bemol. Então, eu vou pegar esse aqui que está mais perto. Então, eu vou ter a nota. Vou ter as notas. Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré e Mi bemol. Eu quero tocar a escala de Fá sustenido. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar lá o primeiro grau do shape e transformar ele no tom correspondente. Então, o que eu vou fazer? Fá sustenido vai ser meu primeiro grau. Eu vou tocar o shape. Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido e Fá sustenido. Certo? Então, vocês vão praticar a escala em todos os tons. Beleza? Toquem a escala em todos os tons. Então, agora eu vou propor alguns exercícios para a gente colocar as escalas em prática. A gente vai praticar as escalas improvisando em cima de dois acordes, certo? É uma progressão aqui bem simples. A gente vai usar Dó maior e Dó com baixo e Fá. Então, eu vou fazer uma levada aqui de balada bem tranquila. Vai ser isso aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai analisar as notas desses acordes. Então, no acorde de Dó maior, eu vou ter as notas Dó, Mi e Sol. As outras são repetições, né? Dó e Mi de novo. Então, eu tenho três notas aqui, né? Dó, Mi e Sol. No acorde de Fá com baixo em Dó, eu vou ter também três notas, né? No caso, Fá, Lá e Dó. E aqui, a repetição do Dó, né? Então, recapitulando, no Dó, eu vou ter Dó, Mi e Sol. E no Fá, Fá, Lá, Dó. Então, como que vai funcionar o exercício? Eu vou tocar a progressão de acordes. E eu vou tentar repousar nas notas correspondentes aos acordes. E as outras notas da escala, eu vou usar só como passagem. Então, eu vou pegar aqui um shape qualquer aqui da escala maior. Vou pegar esse daqui na casa 5, né? Que fica mais fácil pra visualizar. Então, nesse shape aqui, ó. Eu vou ter as notas Dó, Mi e Sol. E o Dó de novo, certo? Dó, Mi, Sol, Mi, Dó. E tenho as notas do acorde de Fá, que vai ser aqui, ó. Fá, Lá e Dó. Então, enquanto eu estiver tocando a progressão de acordes, eu vou tentar sempre buscar repousar nessas notas que são correspondentes ao acorde, né? No caso, quando eu tiver o Dó, eu vou tentar repousar ou no Dó, ou no Mi, ou no Sol. E quando for o Fá, eu vou tentar repousar ou no Fá, ou no Lá, ou no Dó. Beleza? Beleza? Então, vamos aos exercícios. Então, ó. No primeiro exercício, o que eu vou fazer? No acorde de Dó, eu vou repousar na nota Dó, certo? Que seria a tônica do acorde. E no acorde de Fá, eu vou repousar na nota Fá. As outras notas, eu vou tocar como passagem, né? As outras notas da escala, certo? Vamos ver o exemplo? Segundo exemplo, o que eu vou fazer? No acorde de Dó, eu vou sair da nota Mi, que é a terça do Dó, né? E no acorde de Fá, eu vou sair da nota Lá. Que é a terça do Fá. Vamos ver como é que fica? Terceiro exemplo, o que eu vou fazer? No acorde de Fá, eu vou repousar na nota Dó, usando notas de passagem de uma nota para outra. Agora, o que eu vou fazer? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou improvisar de forma livre, mas sempre buscando repousar na nota dos acordes. Então, no acorde de Dó, eu vou poder repousar ou no Dó, ou no Mi, ou no Sol. No acorde de Fá, eu vou repousar ou no Fá, ou no Lá, ou no Dó. Agora, para finalizar, a gente vai fazer esse exercício em todos os tons, beleza? Então, lembrando, o procedimento é bem fácil. Pega o acorde, analisa quais notas tem, e vocês só vão repousar nessas notas, né? Então, está tocando o acorde de Dó, você só vai repousar nas notas correspondentes ao acorde. As outras notas da escala vão ser usadas como passagem. Então, estou enviando em anexo para vocês uma lista dessa progressão em todos os tons, né? A cifra em todos os tons, e as notas correspondentes que vocês vão estar usando. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado, e até a próxima. Obrigado, e até a próxima.